O Alto Comitê da Fraternidade Humana convidou líderes das principais religiões do mundo e hoje haverá um dia de oração, jejum, espiritualidade, práticas e exercícios da fé para Deus Criador. As religiões monotoístas, que em comum tem como um único Deus Criador do céu e da terra, que os muçulmanos chamam de Alá, que os judeus chamam de Xavé, que nós cristãos chamamos de Pai, Criador, Senhor, o Deus Pai da Trinade Santíssima. Enfim, nessa igualdade e na semelhança da fé, rezando ao único Deus para que minimizem os problemas da pandemia. Não é uma questão simplesmente, como o presidente Bolsonaro determinou no domingo de Ramos, um dia de festa litúrgica, fazer jejum porque os pastores culminaram. Não. Aqui é um evento mundial, sem abandonar a cientificidade das relações, ou seja, evitando aglomeração, tomando seus cuidados de saúde, as precauções sanitárias, vivendo, pedindo para que Deus nos ajude e nos livre de toda essa pandemia, o quanto antes. Iluminando os médicos, os políticos para que tomem decisões corretas, fortalecendo as pessoas para que se previnam. Rezemos, então, nesse dia 14 de maio, quinta-feira, dia de congraçamento das religiões e unidade em oração na fé. Até mais.